Dizem que a morte é o final da vida, mas eu acredito que é só o recomeço da eternidade Eterno Daniel Porque se foi em vão mais uma vida Doeu no coração a sua partida Fecho os meus olhos, durmo o sonho e esqueço Logo que acordo retorno ao pesadelo Eu não entendo porque Deus quis assim Não merecia esse triste fim Mas quem sou eu pra questionar sua vontade Encontre a paz e sua felicidade A vida é curta que estamos vivendo Nessa viagem sou mais um passageiro Chega um ponto e temos que partir Sei que aqui não vai ter final feliz O que nos resta é cantar pros males espantar Um dia cada um encontrará o seu lugar Peço um minuto para todos que se foram Da leste não morreu Foi cantar pros anjos Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver O da leste de novo E pudesse de volta trazer A alegria do povo funkeiro Mas eu sei que ele tá com Deus Num lugar que ele possa cantar Com Felipe e uns amigos meus Fazem falta, mó falta E o careca faz falta Faz mó falta